Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Puxa a vida, roda o velho, troca lá de Deus Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Na baguejada, na somente nela Opa, quero pra sofrer Chorei, na baguejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na baguejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei, chorei Na baguejada eu chorei E aí Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei